Ó, já tá cavalo, moleque! Mano, aquela música assim Se meu pau não parar de crescer Vai chegar no joelho Não acredita pagar pra ver Vai do pulso ao cutuveiro Então, foi baseado em mim, mano! Vai pelo lado, na zigueira E aí, acabou? Vapá! Aí, tira! Bora, caralho! Vai, vai, vai no refrague, vai! Vai, mano, vai! Que? Vai, vai! Oi? 500 é modo de dizer Nossa, tá muito imbecil, velho Mano, alô! Oi! Que isso, cara? Alô! Olha pro chão! Que isso? Que porra é essa? Matei o meu! É o demônio! É o demônio! O cara foi ficando mais no sol, velho! Ah, que bala, Kurtzão! Que bala, Kurtz! Ih, telefone, cara! Vou ter que atender! Peraí, vou ter que atender! Segura aí, segura aí! Segura aí, que é importante! É aqui o telefone, velho! Meu Deus do céu, velho! Achei que fosse o meu! Ah, não é possível! É sério, velho! Não é fudendo, velho! Porra, eu tô com fudido! O cara deitado ali, maluco! Não era o cara deitado ali? Não vi, velho! Ali, o cara ali, velho! Ah, é a voz do lado! Não, não é possível! Cara surdo! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu! Mano, o cara aí, velho! Meu Deus do céu! O cara deitado já foi salvo, velho! Cara, o troféu de acói que foi fazendo! É, esse jogo deitado já foi salvo, velho! Curarum, 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 curarum! Nova gravação, ok! Tá do rapel bom, velho, de novo! É, rapel lá na garagem, aí, mano! Cuidado! Fora, boia, marcando! Pegou a câmera! Zigão! Eles vão subir na escada do meio, tá ligado? Caralho, canela! Foda-se, meu irmão! Foda-se! Não sei, mano, mas foda-se! Fez o bug lá da fora! Levanta, levanta, levanta! Levanta, levanta, levanta! Só rushar, só rushar, que sim! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caralho! 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 Eu nunca vi essa mão, eu nunca vi! Eu nunca vi! Eu nunca vi, eu nunca vi! Caralho! Eu nunca vi! Taca que é o Muti! Então bota a carga, cara! É um Muti, bota! Vocês acharam uma bomba! Vai, vamos ver se vai! Aí, já foi! Aí, ó! Parabéns! É isso que eu tô falando! Ah, não, velho! Calma aí, calma aí! É o parceiro! Tinha um drone atrás de tu! Cara, se você não viu, o drone estava desligado! Porra, velho! Respira assim! Caralho! Eu vou tomar mais 30 dias de banho! Mostra o perfil desse merda aí! Porra, velho! Tá desligado, cara! Com uma tela de LED! Com uma tela de LED naquela merda! Porra! Calma! Respira! Véi, safado! Porra, velho! O cara foi campeão mundial dessa merda! Porra! E tinha um drone olhando! Mas que pariu, cara! Não é possível, mano! Gêmeas se a mesas foram pra boate! Qual o nome do filme? Se ela dança, eu danço! Caralho! Caralho! Que que é isso? Que que é isso? Mano, não é possível! Boa, cara! Não é possível! Caralho, velho! Nunca vi isso na minha vida, velho! Eu ativo pro revés, é isso mesmo? Não, não é possível! Caralho, velho! Não, velho! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Isso é pegadinha! Isso é pegadinha! Eu juro que isso é pegadinha, velho! Não é possível, velho! Não é possível, cara! Peguei o Twitch! Fazer barulho pra você! Ai, ai! Ah, velho! Caralho! Eu quero ver o que esse cara tá me vendo, velho! Vamos ver! Que que é isso? R6 sem pra radar igual bochecha sem Claudinho que falaram aí, velho! Conhece Claudinho bochecha, Laguanes? Não! É! Ô, louco! Que que é isso? É isso! Tem muito que aprender, meu jovem! Não conhece Claudinho bochecha, Laguanes? Não! Porra, Laguanes! Amor! Sem beijinho bochecha sem Claudinho! Não conhece? Aquela! Coloca no cartônio no Dia das Mães! Essa também não? 10 segundos pra execução! Quando você vem, pra passar um fim de semana... Não conhece? Não. Caralho, é essa aí? Brincadeira. Pô, Lagone, brincadeira, hein? Tá aqui, ó. Esse mouse aí que você comprou é bem... Vou mexendo, hein? Mas essa é, daqui você... Tem por... Ah, travou, meu. Ah, não, velho. Fui tirar o... Tirei a USB, travou o game, mano. Ah... Desligou o programinha? Ah, travou. Tem que iniciar até mais pra viar, velho. The Albert Silva. Ó, ó! E a Ziggy, como o BC fazia pra caçar comida na Idade da Pedra. Pô, cara, é... Vocês são engraçados. Eu já falei, quero ver chegar com 30 anos igual o pai, velho. Ele não vai chegar. Ó o tamãozinho! Caralho! Aqui, ó! Ai! Porra! Vai chegar tudo cansado, filho. Tudo cansado. O cara manda uns beats pra falar uma merda dessa aqui. Porra, velho. Por que o cara gasta 100 beats, que é 1.300 reais pra vestir umas merda dessas, cara? Mas é uma parada legal. Você sabe por que o homem tem menos periférica do que a mulher e ele é mais focado naquilo que tá fazendo? Pergunta que vale 1 milhão de reais. Porque caçava. Boa chaparraula. O chaparraula é diligentíssimo, velho. Vai aguentar com a bíblia pra quê? E a mulher era mais pra cuidar das crianças, ficar na caverna, fazendo comida, então ela tinha que ter uma visão mais ampla. Uma criança correndo ali, ó. Criança correndo ali, ó. Então ela era mais do ar. Então é... Por isso que ela tem a visão mais penisférica. Entendeu? Mano... Eita, rapaz do céu! Nossa! Um segundo é chassar lá! Tem que fazer uma... Mano... Sei lá, mano. Tô uma banho de água benta. Sei lá. Sinceramente, eu sei, velho. Tirei a mira pra marcar a corredor e o cara subiu na mira, velho. É impressionante, cara. Numa chuva de xuxa no meu colo, o Caipelê, mano. Não é possível, cara. Não é possível, mano. É muito. A galera da live... A galera que me acompanha aqui tá ligado, velho. Vocês veem que é todo dia o timing do satanar, velho. Eu e o Yuki, 80 por hora, os dois, eu não sei quem tem um time pior, velho. É impressionante, mano. Aí você fala assim, vou ficar mais um segundo. Aí eu fico mais um segundo e o cara não vem. Aí eu tiro. Aí você fala, eu fico dois segundos. Preciso ter ficado dois segundos. Aí eu fico na próxima dois segundos. Aí o cara não vem. Aí eu fico três. Aí eu fico trinta segundos e o cara não vem trinta. Ele vem vindo trigésimo primeiro segundo. É nóis! Vou pegar um café, velho. Aí eu nunca vou por ali, velho. Abre o seu pão aí, velho. Eu nunca vou por ali, velho. Eu abri aqui a parede de... Ô, barulho muito bom. Reduzido, então. Caraca, velho. E a McLaren que tinha lá? Você viu no story, meu? Nossa, cara. Eu não entendi. Cara, foi muito divertido, velho. Faça aqui... É, esse é o barulho da reduzida. Não me presta pra repetir que eu não vou repetir. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega a marma. Que isso, mano? Que isso, mano? Caraca. Ué, na porta. Depois... Tomou o lagodrone. Lagones, eu acho que aquele cara mereceu um xingamento, velho. Fala pra mim, por favor, mano. Por favor, mano. Um palambricinho, tipo... Só um de leve assim, cara. Ele merece, mano. Não precisa xingar o cara. Já tá derrotado por cima. Merece, mano. Lógico que precisa, velho. Lagones, quando tu dá aquela topada... Quando tu dá aquela topada do dedinho... Dedinho na quina da porta, o que que tu fala? Eu fico quieto. Fecha a boca. Não é possível ficar quieto, velho. Não é possível, velho. Não mente pra mim, não, velho. Não tô mentindo. Porra, tu fica quieto, tipo. Não manda me desgraça. Mas cê tá ligado que eu fui um dos poucos seres humanos que ouviu Lagones se xingar na vida, né, mano? Quando ele era pequeno, ele dava um xingar, velho, mano. Eu acho que deve ter levado um... Maléanes, porra, né? Tô vamo aleitar. É? E Lagones? Alguém sabe? Faz ao vivo aí. Oloquim, velho. Lucky birthday to you. Ô, Yuki, tem como cê pôr uma crema na porta do relax ali, mano? Sim. Tá. Boa, Barber. Então, tipo assim, ó, Barber. Vai fazer aquela play de sempre, pai. Entendi. Puxa a rabião na sinuca ali e eu vou ficar barrosa dando cobre pra você. Agora inverteu os papéis. E eu vou ficar varando na arguilha ali. Oi, cara. Ah, não, mano. Ah, meu Deus. Meu Deus, mano. Essa foi piada de tiozão. Foi o Yuki que encantou agora seus animais. Vai de tio Yu, porra. Caralho, velho. Tô rindo do Yuki. Tô rindo do Yuki. Tô rindo, meu Deus. Tô rindo, cara. Caralho, vocês nem ouviram. Tome, velho. Não aguento mais, velho. Com uma piece, eu assisti 20 episódios e desisti. Então você viu 20 pieces. Entendeu? Entendeu? É. Porra, foi boa, velho. Pra ganhar, né? Porra, papá. Foi boa, porra. Aí recebi uma informação aqui que o menino Zé tem um 2.0 de cadinho. Zé das... Olha o Nick. 49 Zé das Carne, meu irmão. Nós tamo... Mas vai virar carne moída, velho. Fudido. Zé das Carne, meu irmão. Só com um cutelo lá. Só arrebentando, ó. E aí, vó. Cutelo nele. Vou fazer costas. Puta que pariu, ó. Puta que pariu. Com eco. Essa merda mesmo. Vambora. Acaba com o jogo, galera. Eu vou... Eu vou pro Free Fire, meu. Free Fire. Ó, só aqui assim, ó. Ó, ó. Pumas. Ó, ó. Ó lá. Tomar no cu, meu. Vamos. Pumas. Caralho. Tô com 10, velho. Ô, Dark. Eu tô com som invertido e com... Ah, tá. 15 segundos. Vou dar prefarindo a porta. Agora. Perfeito. Não recarregou. Entrou bom. Entrou bom. Entrou bom. Boa. Cara, olha... Olha a minha live e olha como eu sou um merda. Não é possível, velho. Cara, aí você fala... Por que que você parou de jogar esta merda competitivamente? Por causa disso, velho. Eu nunca mais ia ganhar nada na minha vida, velho. Que olha que... Não é possível, velho. Entregou, Zigão. Olha o que esse cara fez, velho. Nossa, olha o Super Fire. Vai te fuder. Entreguei meu pintão durão. Porra. Invernizado. Que isso, cara. Não é possível, velho. Mano, eu não dou uma baladeira só tem muito tempo. Não, eu não consigo. Eu jogo todo dia essa merda. 4, 5 horas. E eu não consigo dar uma cagada dessa, velho. Não é possível, velho. Zig, por que tu não fecha a sua live e fala pras pessoas entrarem na live dos caras do teu squad pra dar uma força que eles tem pra espectadores? Eu vi isso. Que pariu, velho. Eu não... Eu quero entender, velho. Beleza. Galera, vou fechar minha live aqui. Vai lá no milk, assiste lá. Mas eu falei não, velho. Porra. Pelo amor de Deus, meu irmão. Puta que pariu, cara. A gente faz o squad pra divulgar, pra ajudar. A gente... Eu termino a live e os pés dos caras, meu irmão. Agora é meu trabalho. Tu não quer que eu fique sem trabalhar pra ajudar também, né, mano? Fala pro teu pai parar de trabalhar e dar vaga de emprego dele pro outro lá também. Pro... Pro... Pro cara que ele... Que quer o bagulho. Fala assim... Pô, papai, para de trabalhar aí pra dar vaga pro cara aí que tá precisando. Tomar no cu. Do mesmo, caralho. Porra, cês são engraçados, meu irmão. Não é possível, cara. Eu não entendo pra onde vem tanta merda que cês falam, velho. A boca fica com inveja no cu. Não é possível, mano. De pura informação. Olha isso. Obrigado, querido. Caralho. Olha... Olha a câmera ali. Agradece o áudio card aí, guys. Precisamos dar uma força pra galera aí. Oh, guys! Porra, que susto, filho da puta. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.